Preste atenção em Wilson Rodrigues da Silva, um inocente. Wilson, por que mata essa senhora? Rapaz, não sei de nada não. De nada a declarar não. Agora, veja o momento em que ele confessa ter matado a aposentada Maria de Lourdes Macedo. Então, seja sincero, pode começar a falar. Eu entrei na casa. Entrou como isso? Entrei pela janelinha. Que janelinha de que você está falando? Do banheiro. Como foi que tu quebrou aquela janela? Com a mão. Essa janela aqui? É. Com qual mão? Com essa daqui. Essa janela aí? É. Tu empurrou, foi? Foi. E aí? Aí eu entrei na casa. Aí já ia saindo. E a mulher acordou. Já não tinha pegado nada. Ela acordou. Na hora que ela acordou, eu peguei a faca e cortei o pulso dela. O crime aconteceu no último final de semana no bairro Santa Luzia, Zona Norte de Teresina. O acusado era vizinho da vítima. De acordo com a polícia, o Ilcinho chegou a torturar a idosa. Usou de requinte crueldade com o único objetivo. Roubar. Há sinais claramente de que ele abriu uma sessão de tortura para que ela indicasse onde é que tinha valores, onde é que tinha bens. O intuito dele, porque consta que ela é aposentada, mora sozinha. Ele imaginava que ela tinha valores guardados lá. Ele é um indivíduo que a população lá, a vizinhança diz que estão vendendo as casas para sair de lá porque ele é muito perigoso. Rouba as casas todas, assalta no dia a dia. A polícia aguarda ainda o laudo do Instituto Médico Legal, que apontará se houve ou não também abuso sexual da vítima. O Wilson se declara inocente. Você chegou a abusar sexualmente dessa senhora? Não, nada disso não. O pessoal que fala, mas não vi nada com ela não. Só matou, né? O Wilson Rodrigues também é acusado de matar, no final do ano passado, Raimundo Nonato Lima, conhecido como Timonzinho, no bairro Tabuleta. Inclusive, no mês de dezembro, ele cometeu um crime aqui na região da Tabuleta, matou uma outra pessoa, identificada como Timonzinho, que hoje o delegado Robson tinha representado pela prisão dele e a prisão foi decretada. E ele também está preso por esse crime. Então, o delegado agora está lavrando o alto de prisão em Fragrante, por esse crime. E ele espera que ele passe um bom dia na cadeia, porque é um indivíduo perigoso, que não pode ficar no meio da sociedade. O que você acha que vai acontecer contigo na cadeia agora? Hã? O que você acha que vai acontecer contigo no presídio agora? A não ser eu. O que você acha que vai acontecer contigo no presídio agora?